Alô, alô, todos cantando o novo mambo, telefonando Alô, alô, todos cantando o novo mambo, telefonando Telefonista, insiste, é favor Quero cantar, conquistar meu amor Telefonista, insiste, é favor Quero falar, conquistar meu amor Alô, alô, todos cantando o novo mambo, telefonando Alô, alô, todos cantando o novo mambo, telefonando Telefonista, insiste, é favor Quero falar, conquistar meu amor Alô, alô, todos cantando o novo mambo, telefonando Alô, alô, todos cantando o novo mambo, telefonando Telefonista, insiste, é favor Quero falar, conquistar meu amor Telefonista, insiste, é favor Quero falar, conquistar meu amor Quero falar, conquistar meu amor Quero falar, conquistar meu amor